O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação. Boa tarde, olha meus espectadores. Hoje é dia 20 de dezembro de 2017. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá ao vivo pela nossa página TV Itajubá no Facebook. E também você acompanha a TV Itajubá na Smart TV, no seu smartphone, no seu computador. É muito simples de acessar a TV Itajubá. Ou você coloca a TV Itajubá no Google, que rapidinho o Google encontra para você. É o primeiro site que aparece lá, né? Vamos assistir agora no Jornal de Itajubá os seguintes destaques. Carro cai em uma represa e duas pessoas morreram na zona rural de Luminárias. E a Câmara Municipal de Itajubá repassa recursos para a Prefeitura. E em Pedralva a Polícia Militar prende e apreende traficantes. E o 56º Batalhão de Polícia Militar de Itajubá promoveu uma ação cívico-social no bairro Canaã. E a Polícia Militar de Itajubá prende traficante no centro da cidade. Assistam estas e outras notícias agora no Jornal de Itajubá, que está começando agora. E a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro São José, quando recebeu informações sobre dois suspeitos que teriam embarcado em um ônibus na cidade de São José do Alegre, com destino à cidade de Pedralva. O ônibus foi parado na entrada da cidade de Pedralva e os suspeitos submetidos à busca pessoal, sendo encontrados oito pedras de craque. Os autores narraram que adquiriram as drogas de um traficante na cidade de São José do Alegre. Os autores de 15 e 16 anos foram apreendidos e a Polícia Militar de São José do Alegre efetuou a prisão do traficante de 19 anos. Todos os envolvidos foram encaminhados juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Itajubá. E duas pessoas morreram em um acidente de carro na noite deste domingo na zona rural de Luminárias, em Minas Gerais. O veículo onde as vítimas estavam caiu em uma represa e os dois se afogaram. Segundo a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 19 horas. O carro teria derrapado na estrada próxima ao sítio Mataboi e caído na represa em seguida. Leandro Aparecido Alves, de 34 anos, e Juliana Patrícia de Oliveira Terra, de 38 anos, chegaram a ser retirados do carro por moradores logo após o acidente. Mas eles faleceram antes da chegada da ambulância do SAMU. A terceira passageira do carro foi socorrida, mas a polícia não informou para qual hospital ela foi levada. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Lavras. E assistam a seguir, Câmara Municipal de Itajubá repassa recursos para a Prefeitura de Itajubá. E o 56º Batalhão de Polícia Militar aqui de Itajubá promoveu uma ação cívico-social no bairro Canaã. Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Sua moto estragou? Vai viajar e quer fazer uma revisão completa? Stop Motors, com 12 mecânicos altamente treinados, para um atendimento rápido e de confiança. Promoção de pneus a partir de R$ 75,00. Stop Motors, completa estoque em peças, acessórios e a maior variedade em capacetes. Stop Motors, Fone 3623-6868. Na Rua do Senai. Curta a nossa página no Facebook e concorra a um capacete. Stop Motors. Se você faz questão de ele ter o melhor na sua hora de almoço, então você merece a qualidade e a tradição do restaurante Casa Grande. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá. Aberto de domingo a domingo, entre 11 da manhã e duas e meia da tarde. Informações 3622-2037. Restaurante Casa Grande. A gente se encontra por lá. Bife Casa Grande. 25 anos de tradição, realizando todo tipo de evento com qualidade incomparável. Salão próprio no centro de Itajubá. Para maiores informações, ligue 3622-2037 ou 3622-3143. Bife Casa Grande. Sua festa inesquecível. E a Prefeitura de Itajubá recebeu na tarde desta terça-feira, no dia 19, ontem, né? O repasse do valor de R$ 1.673.665,17 da Câmara Municipal de Itajubá, referente a recursos economizados pelo Legislativo. O prefeito Rodrigo Vieira e o vice-prefeito Cristian Gonçalves receberam o presidente da Câmara, o vereador Joel da Guadalupe, bem como os vereadores José Maria Bão, Carlos Molina, Sargento Pereira e o Wilson do Povo, para a reunião de entrega do recurso que será destinado às áreas da saúde, por exemplo, ao pagamento do subsídio da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Escola de Itajubá, e também para serem aplicados em obra. E o 56º Batalhão de Polícia Militar de Itajubá promoveu, no último sábado, a cidadania às crianças da comunidade do bairro Canaã, através do desenvolvimento de ações nas áreas de lazer, cultura e assistência social, por intermédio de uma ação cívico-social, a ACISO. O Batalhão da Polícia Militar busca fortalecer a integração entre órgãos públicos, entidades privadas e toda a comunidade local. Este ACISO teve por finalidade proporcionar mais qualidade de vida e segurança, mobilizado em prol da solidariedade, um espaço para exercício de cidadania e promoção de paz social. O ACISO, além de aproximar a Polícia Militar da comunidade, também tem o objetivo de unir diversos órgãos e empresas da cidade em favor da prestação social. O evento contou com a participação de profissionais do Salão Black White, que trabalham com projetos que visam dar uma oportunidade a jovens de comunidades carentes, e, neste dia, colaborou oferecendo cortes de cabelos. Contou também com a participação da Secretaria de Saúde, que montou um estande para atendimento de prevenção básica e com a empresa Copasa. Foram distribuídos picolés, pipoca, algodão doce e, ao final, as crianças ganharam presentes, que foram doados por parceiros da Polícia Militar. E assistam a seguir, Polícia Militar de Itajubá prende traficante no centro da cidade. E também você vai ver a cotação do dólar e do euro, e também a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Já já a gente volta. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Agora você não precisa mais sair do bairro Santa Luzia para fazer suas compras. No Mercadinho Pague Menos, você encontra tudo o que precisa, com economia e aproveitando a qualidade e bons preços. Mercadinho Pague Menos, atendendo todos os dias das 6 da manhã à meia-noite. Comerciaria, açougue, padaria, gás de cozinha e ainda deliciosas pizzas e lanches delivery todas as noites. Disca entrega 3622-7870. E ainda, parceria com o Gás Planalto. Peça o seu gás pelo WhatsApp 98841-6372. Promoção, gás de cozinha, só R$ 53,00. E durante a Operação Natalina, realizada na rua Padre Marçal Ribeiro, aqui em Itajubá, no centro, a Polícia Militar se deparou com um indivíduo que, em atitude suspeita, o suspeito foi abordado e, após busca pessoal, foram encontradas em sua posse nove pedras de craque, a quantia de R$ 159,00 em dinheiro e um celular. O autor, de 20 anos, assumiu que teria pego as drogas no bairro Novo Horizonte e estava se deslocando para o bairro da Varginha para comercializá-las. Após as fotos, os fatos narrados acima, o autor foi preso e encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil. E agora vamos ver como ficou a cotação do dólar e do euro esta manhã. Então, esta manhã, o dólar entrou com baixa de 0,04% e começou o dia com R$ 3,29. E o euro entrou com alta de 0,03% e começou com R$ 3,89. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas variam com mínima de 21 graus. E a máxima prevista para amanhã é 29 graus. Agora, aqui em Itajubá está fazendo 25 graus. E a umidade relativa do ar está a 84%. E este que você acabou de assistir é o Jornal de Itajubá, que vai ao vivo todos os dias pela nossa página TV Itajubá no Facebook. E se você perdeu o lançamento ao vivo, não tem problema nenhum. Você entra na TV Itajubá através do site, através do aplicativo, né? E vem aqui no TV Itajubá Play e fica neste cantinho. O TV Itajubá Play é exatamente para você rever todas as nossas produções. Não só do jornal, mas de todos os programas aqui da TV Itajubá. É um recurso inédito que nós temos, que no passado chamava-se Máquina do Tempo. Nós demos o nome de Máquina do Tempo desde o início da TV Itajubá, que foi em 2009. E agora, por uma questão de mídia, de divulgação, que as outras TVs maiores estão utilizando o nome Play deste recurso, nós também mudamos o nome de Máquina do Tempo para TV Itajubá Play. Ou seja, este recurso, você rever toda a nossa produção que foi feita até hoje. De todos os programas. E nós temos 15 programas diferentes, né? Temos o Jornal de Itajubá, temos o TV Itajubá News, tem Espaço Itajubá, tem Flora da Mantiqueira, tem Ana e Suas Aventuras, tem Pro Esporte, tem Edone Natan, tem TV Cristo, tem Você na TV. Então, tem muitos programas. São 15 programas que nós temos aqui na TV Itajubá, todos produção própria aqui nossa, né, da TV Itajubá. Todos são produzidos por nós. E o lançamento de todos esses programas, eles têm um lançamento semanal. Cada programa desse é lançado uma vez por semana, tem o dia certo para ser lançado, né? Hoje, por exemplo, é o programa Edone Natan, que vai ser lançado ao vivo na nossa página TV Itajubá, no Face. E o jornal, né, o jornal é lançado todos os dias, porque o jornal é produzido todos os dias, esse jornal que você está assistindo, né? A TV Itajubá também é uma TV comercial. Então, nós estamos disponibilizando aqui os nossos telefones para vocês nos ligarem, né? Para vir fazer uma propaganda aqui com a gente, né? E lembre-se que a TV Itajubá é uma TV totalmente montada dentro da internet e hoje o melhor meio para você anunciar alguma coisa é a internet. Além dos nossos sites, nós trabalhamos com seis sites diferentes, né? O primeiro é a TV Itajubá, o segundo é a TV Letel, o terceiro é a Letel TV, o quarto é a Letel TV Digital, o quinto é Post Look, e o sexto é a TV São Lourenço. Então, a TV Itajubá opera nesses seis sites diferentes. Qualquer um que você colocar aí no seu computador, na sua máquina, você vai cair na TV Itajubá. Além disso, nós também operamos com o aplicativo. O aplicativo é isso aqui, ó, TV Itajubá, para telefones celulares, né? Aí você vai lá no Play Store e escreve lá TV Itajubá. Aí você estará baixando o aplicativo da TV Itajubá. Questão de segundos é baixado esse aplicativo, ele é leve, é muito fácil de você operar. E uma vez baixado, você clica lá, pronto, você vai assistir a TV Itajubá no seu telefone celular, em qualquer horário que você quiser. E você pode escolher o programa que você quiser assistir. Não precisa você ficar esperando passar aqui no programa. Igual são as outras TVs antigas, né? As outras TVs tradicionais, maiores aqui do Brasil e do mundo. Todas você tem que ficar esperando o programa acontecer para que você possa assistir. Na TV Itajubá, não. Você escolhe o horário que você quer assistir e qual programa você quer assistir. Olha que vantagem, que coisa inovadora, né? Afinal de contas, isso é uma TV do futuro, né? E todas as outras TVs antigas, que estão aí desde 1950, a TV foi implantada no Brasil em 1950 com a extinta rede Tupi de televisão, né? Quem é mais velho aí vai lembrar dessa história aí, né? Então, a TV Tupi foi a pioneira aqui no Brasil. Então, de lá até hoje, são 67 anos, né? A televisão está sendo assistida da mesma forma, da forma antiga, né? Você tem que esperar o programa para acontecer, para você assistir. Mudamos. Nós mudamos isso aqui na TV Itajubá. Com a implantação da TV Itajubá em 2009, você agora escolhe o programa que você quer assistir e você assiste no horário que você quiser, no horário que você tiver tempo. E você reassiste, você assiste uma vez, duas vezes, três vezes, você assiste do meio para frente, do início até o meio, assiste um pedacinho só, assiste os comerciais que você quer, entendeu? É muito fácil de navegar na TV Itajubá e é muito futurista. Lembre-se disso, a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.